Aqui é Fábio Braza, aqui é Missy Garden, o Braza lançou alguns vídeos dele, eu acho que, acredito que o primeiro que me mandaram foi ele falando, respondendo o Levi e começaram a mandar pra mim, falando que tinha um trabalho, que a gente tinha que fazer uma coisa junto e foi, eu fui na página dele e dei um salve nele Quando eu vi ele a primeira vez, eu pensei, pô, tem que fazer uma música com esse cara aí, mas aí foi legal que ele veio e eu já fui tietar ele vamos fazer uma música junto, porque acho que as nossas ideias tinham tudo a ver e eu achei que eu tava falando sozinho, de repente eu conheci o trabalho do Garden e falei, caramba, tem um cara que pensa igual a mim O público era, praticamente falava a mesma língua, o meu público, tanto o meu quanto o dele e a gente percebeu que tinha umas pessoas que pensavam igual a gente E até o Garden falou, que nome que a gente vai dar pra música? E eu pensei, geração de pensadores por causa da música dele A gente não tá sozinho, a gente tem uma legião aí de pensadores, são brasileiros com pensamento crítico, que buscam conhecimento, questionam a realidade à sua volta, sempre em prol da mudança Ser politizado não precisa estar necessariamente ligado a nenhum partido político, a gente é politizado, eu sou, pelo menos nós somos em busca de um país melhor que é como eu falo numa letra, nem esquerda nem direita, eu quero um país pra frente Espero eu, né, que amanhã os nossos filhos e os nossos netos possam olhar pra um Brasil melhor e olhar pra nossa geração e pensar Pô, os caras realmente fizeram algo por nós Observe de perto, meu mano, olha lá nossos governadores, não investem na educação pra não ter uma geração de pensadores Mas eu sou da geração de pensadores Eu sou da geração de pensadores Você também é Da geração de pensadores É, frutão, mano É, acho que era melhor você ter puxado Mas dá pra cortar depois e... Não dá E dá E dá